Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores do canal Cléo Loiola de Xangô Nessa quinta-feira, hein? O calozão aqui que tá Daquele jeito nosso estado de Goiás Conta aí pra mim como é que tá aí no lugar que você mora Tá crente? Tá frio? Tá crente, hein? Tá quente? Tá frio? Tá quente? Tá frio? Ou como é que... Pão do Rio Grande do Sul, tem alguém do Rio Grande do Sul? Me diga como é que tá o povo do Rio Grande do Sul se tá frio, meu povo Fala aí pra nós, as ondas aí como é que estão Gente, a gente vai falar agora de uma pessoa aqui Que tá dando o que falar nas redes sociais, né? E a Regina, né? Cigana Regina Uma cigana maravilhosa, muito intitulada aí Como uma das melhores, né? Na plataforma do Kauai TikTok, ela que vem aí bombando E acertando muito aí com as suas previsões E agora ela arrumou confusão também aí com O magnífico, o bonito Aquele que gosta de criticar os outros Mas não gosta de ser criticado, né? O bundão aí do Felipe Campos Exatamente Ô Felipe Campos, vai tomar os seus remédios, maluco E toma bastante, hein? O que vai acontecer realmente com você? Bom, a Regina fez aí uma previsão, tá ok? Cigana Regina, acredito que esse realmente é o nome dela, né? Espero que eu não tenha errado Vocês sabem que eu praticamente não coloco conteúdo de outras pessoas aqui Mas achei muito interessante esse vídeo dela Que eu vi, né? Ali ela postando E disse, é agora que eu pego, né? E ali muita gente realmente falando Que ela acerta muito com as previsões dela Eu disse, então vou levar essa moça lá pro canal Pra ali tá mostrando ela Acredito eu que ela também deve ter canal aqui Depois eu vou dar uma pesquisada aí Pra mim saber mais sobre essa maravilhosa aí Mas veja só A previsão da Cigana Regina Que tá causando aí Em relação ao Felipe Campos, né? Tomara que você tenha tomado os remédios Ela que diz aí como é que é a situação dele De perseguição Eu vi o vídeo Mas será a Cigana Regina Que sou eu, essa mulher Que vai meter ele em macumba no rabo dele? Acredito que você não falou isso pra mim, né amiga? Porque eu vou gastar nunca minhas velas Com um ser humano desse aí É gastar o meu tempo E gastar minhas velas Mas ele aí que pode sofrer uma perseguição De uma mulher morena clara, né? Eu também sou morena clara Será que a Cigana Regina tá falando é de mim? Meu Deus do céu Aí não, né Cigana Regina? Aí não Dele tu pode falar de mim, não Mas enfim Em relação a doença grave Muito processo aí nas costas Do colunista Bostex Felipe Campos, né? Que fala O que ele quer Então tem que ouvir o que não quer também Fala o que quer E tem que ouvir o que não quer também Né, meu amor? Beijo pra você Obrigado Você toda hora tá olhando meus stories Pra ver se tem conteúdo meu Pra ver se você ganha mais likes, né? Afinal de contas Cleo Loyola é poderosa Cleo Loyola é forte Cleo Loyola é forte Vejam só A Cigana Regina Uma das ciganas que tem sido aí realmente Mais bem vista do mundo inteiro Através das suas previsões Vejam o que ela diz aí pro Felipe Campos Ele que já tá todo arrepiado, né? Será que o pincer no bumbum também se arrepiou? Pelo amor de Deus É pra acabar os piquins do Goiás Vejam só O que essa cigana disse E eu não poderia deixar de não trazer aqui no canal Cleo Loyola de Xangô, meu amor E pra você que quer fazer aquele joguinho de carta Me chama no número do WhatsApp Que tá aí em cima, tá? Do perfil Cleo Loyola de Xangô E dos demais canais Que só aqui na plataforma do YouTube Tem os cinco canais Tá bom? Se você quer fazer aquela macumba também Me chama também Acredito aí Que a cigana Regina Deve bater os tambor Muitíssimo bem Veja a previsão Do que ela falou Sobre o apresentador Felipe Scão É Cão? Ah, Campos Felipe Campos Vejo pra vocês Se inscrevam no canal E não esqueçam de deixar aquele super like Fala aí, cigana Regina Conta pra nós O que vai acontecer com ele Misericórdia Será que essa mulher aí sou eu? Misericórdia Bom, acredito que não Que eu dei a perder meu tempo Fazendo qualquer trabalho Pra esse tipo Né? De criatura aí Principalmente Gastar as minhas velas Gente, que vela E a guida tá caro Pensa numa coisa Se tá caro É vela e a guida Pra macumbar Isso aí É perda de tempo A pessoa que for fazer pra ele também Meu amor Só se realmente tiver muita raiva dele Que não é o meu caso Fala aí, cigana Regina Pra nós A previsão que ela fez Aí O Felipe Scão É Cão ou é Campos? Ah Vocês entenderam, né? Ó, tchau, rio Salve o nosso povo cigano Salve o povo da boa sorte Gente, curtei meus vídeos Compartilha Deixa aí nos comentários Pra eu trazer aqui pra minha mesa E me segue Lá no Insta A cigana Regina Vidente 76 Underline Lá tem várias previsões Feita por mim Sem enigma Sem usar ponto do ouvido E sem copiar aí De outros videos Certo? Desde já Já vou trazendo aqui a previsão Não gosto de fazer previsão Pra famosa Mas foi um pedido aí De uma consulente minha Lá do Insta Sobre aí, né? Eu acredito que apresentador Não sei se é de podcast Do que aqueles É Mas aqui, né? O tal Felipe Campo Aí que eu não conheço Mas vou trazer aqui Uma previsão por essa pessoa Quando essa pessoa Mandou uma foto dele Certo? Vamos ver Olha Aqui Felipe Campo Já deve ficar aí Bem esperto aqui Tem coisas aqui Sendo trabalhada aí Nos caminhos dele Pra trazer aí Alguns problemas Na saúde dele Né? E aqui com todas as certezas Eu vejo aqui Eu vejo aqui o Felipe Campo Passando por algumas coisas aí Problemas aí De depressão aí No futuro Cuidado aí Felipe Campos Porque meu jogo Quando eu falo Pode ter certeza Que acontece Cuidado aí Com as coisas aí Que ultimamente Você possa estar falando Aí de pessoas E essas pessoas aí Armar algo aí Contra você Porque pelo meu jogo Além de ter problemas aí Com magia Ou na saúde aí Tua Vai haver outros problemas aí De perseguição Certo? Dá atençãozinha aí Porque aqui Eu vejo aqui Que em breve aí Você pode estar passando Por algumas situações aí Bem perigosas Tá? Cuidado aqui Com a mulher aqui Jove, branca aqui Certo? Dos cabelos negros Pra que você não venha aí Passar aí Por alguns problemas aí Que envolva essa mulher aqui Eu acredito que essa mulher Seja uma pessoa famosa Onde você Com toda certeza Deve ter falado Algo contra ela aí E ela pode aí Estar te prejudicando aqui Porque aqui Eu vejo aqui Você no futuro aqui Também tem os problemas Aí jurídicos E acredite Você vai perder muita coisa Eu acredito que a língua Deveria ser guardada aí Né? Dentro de uma caixa de isopor Porque muitas das vezes Aquilo que a gente fala Muitas das vezes Respinha na própria pessoa Né? A maldade de falar Das pessoas De uma forma diferente Pode te prejudicar aí Né? De alguma forma E acredite Quando a cigana fala Pode esperar que acontece Obcha Tchau 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 Tchau